Aí ó, aí ó No Brasil inteiro sabemos que não existe nenhuma lei dizendo É proibido colocar galo para combater É proibido colocar galo para brigar Não, não existe nenhuma lei rezando, dizendo isso Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia Há um entendimento do Supremo Tribunal de Justiça Que briga de galo é maus tratos Por consequente, não podemos maltratar nada e ninguém Se briga de galo for incluída na lei de maus tratos Por consequente, estamos proibidos de colocar galos para combater Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia Podemos reproduzir Você pode criar seu galo, sua galinha, seus pintinhos E preservar a linhagem de sangue do galo Porque senão não entra em extinção, né? E aí a gente está batendo um papo aqui Falando sobre as histórias antigas de galos e tal Quando nós criávamos galos nos anos 70, 80, 90 Até o início de 2000 nós andamos criando ainda Inclusive, uma vez eu comprei toda a criação dele aqui Porque ele havia mudado de residência E na residência na qual ele iria morar Não teria, não tinha espaço, né? Espaço para criar as aves lá, os seus galos, as suas galinhas E nós compramos tudo bem baratinho Ele vendeu quase graça pra gente Esse é o nosso amigo que está aqui Eu não vou citar o nome dele Porque o nome dele é um nome que se assemelha Igual a de muitos criadores que tem aqui no Ceará Para que não haja confusão Eu prefiro não citar o nome dele Para que não o confundam com outros Outros criadores que tem o mesmo nome dele Ou seja, que são homônimos, né? Então vamos lá Qual foi a pergunta que ele não fez? Olha, esse rapaz criava há mais de 30 anos É como diz o grande galista lá, pernambucano Para quem vai ao nosso abraço O maior de Pernambuco, talvez, do Brasil Briga de galo, galismo É assunto para uma universidade, né, rapaz? É assunto para uma universidade Mais de 30 anos que ele criou galo Ele disse, Afonso O que eu acho chato em criar galo, reproduzir É porque os pintinhos já com um mês, dois de idade Três começam a brigar e se matar E se brincar tudo Aí, rapaz, tem que separar Bota um para cá, bota um para ali Abarra outro ali É uma dificuldade Porque se não os separar Eles se matam E nós temos Nós tivemos essa ideia Ainda no início da década de 80 De resolver esse problema Porque os pintinhos realmente Combatentes Eles com dois, três meses de idade Começam a brigar Aí, qual foi a ideia que o Afonso Machado teve? Essa realmente foi a ideia nossa mesmo A inspiração mandada por Deus Através de Jesus Os bons espíritos, né Para acabar com essa questão de Acabar com essa questão de De pintinho estar brigando Estar se machucando, né Qual foi a ideia que nós tivemos? Vocês conhecem o famosíssimo Garnizé O Garnizé O outro se chama de galo chinês Nós temos aquilo que a gente trabalha aqui Pequenininho, né Aquele Garnizé O galinho chinês O galinho zé O pequenininho Que não atinge nem a 400 gramas É muito pequeno Mas ele Para um pinto Ele é um galo E o pinto tem medo do galo Respeita o galo Por quê? Em virtude da idade Não é o tamanho O pinto não vai respeitar o galo pelo tamanho E sim pela idade Se ele canta É fogoso Já é um galo formado Ele vai ter medo E vai obedecê-lo Certo? Então o que foi que eu fiz? Eu Tirava a linha Tive essa ideia Comprei Oito Garnizé Oito galinhos chineses Ou Garnizé Como eu estou citando Esses três nomes Que é assim Que são conhecidos Eu não sei em que estado Em que país Você vai estar ouvindo Essa entrevista Nesse exato momento Esse bate-papo Esse toque, né Pois é Então nós compramos oito Comprei oito E coloquei numa ninhada Duas ninhadas que nasceram De trinta pintos Deu trinta pintos E nós colocamos os pintos Já com um mês e pouco Quase dois meses de idade Colocamos todos juntos Num espaço muito grande Uma espécie de viveiro, né E colocamos areia grossa A ração adequada para eles Bastante água E colocamos os oito galinhos chineses Que eles não brigam de si Briga rápido Não corre logo Entre si Os galinhos chineses Os galos chineses E os galos aes Conqueles Que são pequenininhos Então eles ficaram junto Com os pintos Quando beliscavam Um pinto Dava uma pancada no pinto Não machucavam o pinto Porque o pinto Combatente já é muito grande Muito forte na frente dele Com dois meses de idade E o que é Mas o que é que ocorre Os pintos ficam com medo O tempo todo deles E eles convivendo junto Com os pintos Não deixavam Quando o pinto Queria brigar com o outro Ele ia lá Dava uma pancada Mas a pancada dele Não atingia em nada Os pintos Simplesmente amedrontava E fazia com que eles Não brigassem Apartassem Ou seja Como se diz no galismo Com que esfriassem Então esses pintos Se criaram E ficaram adultos Frangos Já com nove Dez meses de idade Com medo dos oito galinhos Esses Que estavam convivendo Com eles Lá nesse espaço Que nós construímos Para criar Essa ninhada De trinta pintos Tiramos as frangas Deixamos só os frangos E eles ficaram Até nove Dez, onze Meses Criados Com esses Garnisés Com esses galos Sem brigarem Entre si Por que? Respeitando E temendo O tempo todo Aos garnisés Os garnisés Tem a moral De um galo Que realmente São galos Mas Tem um tamanho Minúsculo Em relação A Alguns Combatentes Então quando O combatente Quer brigar Um com o outro E ele vai lá E dar uma pancada Não atinge Nada Só O efeito Acontece o efeito Psicológico Moral Em cima Dos frangos E os frangos Se apartem Não brigam mais Ficam frios Assim Que a gente chama Sem brigar Até chegar A idade De você Separá-los E colocá-los Nas suas alvenarias Nas suas gaiolas Para começar Enfim A dar Os primeiros treinamentos Uma forma De você Criar seus pintos Todos juntos Eles ficaram em frangos Tá Chegar A atingir 11, 12, 13 meses De idade Sem brigar Colocando Garnisés Juntos com eles Desde pequenininho Você Fica tranquilo Porque Espero que entendam bem Não vão A pancada De um garnisé Não machuca Não machuca Um pinto Mas Evita que ele Brigue com o outro E ao mesmo tempo Ele mantém a moral A moral porque Pela idade Pelo cocheado Enfim São galos Pequenos Mas são galos Motivo pelo qual Os pintos Os frangos Vão sempre temer De se respeitá-los Até chegar A idade adulta E se você Colocar um galo Adulto Todas as vezes Que um frango For brigar Com o pinto Que o galo Vai bater Um galo Um galo Combatente Ou até mesmo Um galo De outra raça Um galo Comum Um galo peduro Um galo de grande Enfim Ele é galo De três quilos Ou mais Mesmo que seja um galo De dois e meio De dois quilos De oitocentos gramas Se ele der uma pancada No pinto Ele vai matar o pinto Toda vez que os pintos For brigar Ele bate E mata os pintos Então você vai ter Uma perda muito grande Então tá aí A ideia é essa aí Para você criar seus pintinhos Sem problema Crescendo Todos unidos Quando quiser brigar Com o outro ali O garnizé vai lá Dá uma pancada Desfria Tudo Dá só apenas um briscão O garnizé pequenininho A pancada dele Não ofende a pinto Nenhum Então os pintinhos Vão crescer sadios Limpinhos Sem se estragar Sem brigarem Até 10, 11, 13 meses Até o dia que você Resolver separá-los Para colocá-los Nas suas respectivas Alvenarias Essa dica Que nós estamos dando aqui Eu vi uma vez Eu fui na caixa Visitar um galista Amigo meu Que trabalhamos juntos E nós nos conhecemos Há muito tempo E hoje Hoje que eu digo Há 4, 5 anos atrás Ele já estava criando Em grande quantidade Reproduzindo e vendendo Até para outros estados Do Brasil Ele é um galista Muito conhecido Vende muito Ele reproduz Ele não põe galo Para combater Porque é proibido Está sendo proibido Todo mundo aqui no Ceará Respeita a lei Ninguém bota um galo Para brigar aqui no Ceará Pode acreditar E esse colega nosso Eu estive lá Visitando lá A cocheira dele Aí tinha tempo Tinha parte lá De cavar As galinhas As frangas Os frangos Os pintinhos E os galos E eu estive Observei lá O cercado enorme Lá Com vários frangos Já na faixa De 6 a 8 meses Com garnizes Dentro Eu digo Rapaz Onde foi que tu Onde foi que Quem foi que te ensinou Isso aqui Onde foi que tu Adquiriu essa ideia Conseguiu essa ideia De colocar esses garnizes Com os pintos Para eles crescerem Com medo dos garnizes E não brigarem Esse rapaz Foi alguém Que teve esse Deve Foi passando De um pronto Chegou aqui Mas você sabia Que esse cara Chama-se Afonso Machado Quem teve essa ideia Que não sei lá Fomos nós Foi mesmo Bicho Pois é Funciona realmente Espero que vocês Tenham entendido O que nós passamos Não podemos estar Repetindo o tempo todo O vídeo vai ficar Cansativo Repetitivo demais E já é quase Uma hora da manhã Nós estamos aqui Na Luiz Maran Esparou um carro Não sei nem O que foi que o cara Falou Cara Acho que ele pegou É isso Um cenografista Eu acho que deu Para filmar O cara parou Um carro aí Falou Perguntou Não pude Atender Responder Porque eu acho Que deu para ele Compreender Que nós estamos Justamente aqui Fazendo esse vídeo Aqui dando Essas explicações Esses toques Esses toques Para a galera Que não sabe Porque muita gente Sabe disso Mas de repente Como esse nosso amigo Que está nos filmando Aqui Que é um grande galista Ele não quer Seu nome citado No meio do galismo Porque é muito conhecido Não só no Ceará Mas no Brasil inteiro E está afastado do galismo Ele diz que só retorna Que é galo A combater galo Quando for realmente Legalizado no Brasil Como já é Já é na Espanha Que é um país Primeiro mundo E em outros países aí E um dia vai ser legalizado Aqui no Brasil O Brasil já legalizou Até o jogo do bicho Já foi legalizado Por que não legalizar O galismo O jogo do bicho O pessoal do jogo do bicho Está pagando impostos Agora Está tudo normal Pode colocar Não sei se é De quem é a responsabilidade De quem é de direito Colocar Impostos Legalizar o galismo Para que nós De uma forma Que nós paguemos Impostos E o galismo Fique legalizado Podem fazer Como fizeram Com o jogo do bicho Pode legalizar o galismo E cobrar impostos Que com certeza Todos nós Amantes do galismo Pagaremos os impostos Com o maior prazer Para melhorar A renda do governo Do estado Do município Até do governo federal Melhorar as condições Colaborando Com mais um imposto Porque nós já pagamos muito Mas não fazemos questão De pagar Mais um imposto No caso Caso seja legalizado O galismo aqui no Brasil Como já foi Legalizado na Espanha Como foi legalizado O jogo do bicho Aqui no Brasil Nós pagaremos Com o maior prazer Mais um imposto Para poder fazer O que nós Mais gostamos Que é o que Colocar galo Combatente Para combater Esperamos que vocês Tenham gostado Do vídeo Da dica Desejamos a todos Muita paz Saúde E felicidade E até uma próxima Oportunidade Se Deus assina Nos permitir Então mais Valeu Deus Valeu Jesus Valeu grande galista Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal